Música Bem amigos, estamos de volta no programa de Direito e Cidadania. Marcos Alonso Garcia, médico e oftalmologista, bem-vindo ao programa. Obrigado, Valtinho. Marcos, você não pôde estar presente na festa de comemoração dos 6 anos do programa de Direito e Cidadania, onde você fez um testemunhal, você estava em estudo, palestras, aulas no México, né? Sei que você ficou sabendo da festa, sei que você nos deixou um pouco tristes porque não estava presente, mas feliz porque você estava num compromisso efetivamente muito bom. Porque a gente sabe que você realmente se dedica a isso, você gosta daquilo que você faz. Então, nós homenageamos aquelas pessoas que efetivamente foram as que nos colaboraram nos 6 anos. Então está aí uma singela homenagem do programa, está certo? Perfeito. O Marcos tem essa questão de boa, né? Ele está sempre de bom humor. Eu falei um pouquinho de cada homenageado lá no evento. Está sempre de bom humor porque ele já aprendeu que a vida não é fácil. A medicina já é uma profissão tão desgastante, tão terrível, porque não tem horário, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem ano novo, não tem Natal. Médico não sabe o que é isso na sua agenda. Se ele for trabalhar de plantonista, tem que comemorar com os amigos lá no hospital. Então, sabe da dedicação do Marcos que continua efetivamente numa outra situação. A vida mudou do tempo que era residente lá em Campinas, que ele tinha que pegar algumas comidas lá no refeitório. Tempos difíceis, né? A coisa melhorou um pouquinho. Ele pode pegar o dinheirinho dele e jantar no restaurante bom. Mas sabe que você continua com esse mesmo condão, com essa mesma vontade, não de comer na cantina do Pinedo Bonnet, mas de fazer aí a sua benemerência, seu auxílio ao próximo. Parabéns. Obrigado, viu, Baltinho. Eu lembro que eu era residente, o diretor clínico do Pinedo era o doutor Hugo Galo, e o doutor Hugo Galo emprestava a chave da cozinha do hospital para a gente, e a gente ia fazer misto quente de madrugada. Já se vão mais de 20 anos disso aí, mas a gente não esquece, né? Eu recebo com muito orgulho, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom, eu me sinto em casa, né? Às vezes as pessoas me perguntam, puxa, você fala tão desinibido na televisão. Eu falo porque vocês me deixam à vontade, assim. Eu realmente me sinto seguro para falar, estou em casa, né? É um prazer para mim receber, vai ficar guardado comigo na minha sala. E que o próximo ano seja tão bom como esse aí, né, Baltinho? Então, vamos falar de projetos. 2014. 2014, fazer um retrospecto. Continua médico oftalmologista, vai comprar uma churrascaria, vai montar um consultório dentário com teu irmão Pedrinho. Eu não tenho vocação para fazer mais nada, viu? Todo mundo diz que o sonho é ter um segundo negócio, um negócio que não dependa da minha presença. Eu acho que não existe negócio que funcione sem a presença. Eu gosto muito do que eu faço, eu canso, mas eu chego em casa feliz. E eu realmente só tenho que agradecer, né? Eu voltei para Santos há quase 20 anos atrás. Fiquei muito tempo em Campinas, quando eu voltei. Foi lá na ponta da praia? Saí da ponta da praia. E a cidade me acolheu muito bem. E a gente tem um grupo de colaboradores enorme. Exercer a profissão aqui é muito bom. A cidade cresceu, a gente cresceu junto com a cidade. Tem muita coisa para melhorar, mas para 2014, coisas boas para todos nós. Em 2013, vamos lembrar um pouquinho, né, Marcos? Tivemos aí a questão da reedição do Oftalmo Music, que você colaborou lá com o seu cunhado. Muito bom. Que ajuda crianças portadoras de deficiência ocular. Tivemos também palestras que você foi a vários lugares, né, Marcos? Em 2013 foi o ano que a gente viajou muito. Foi em México. A gente foi para o México. A gente teve um congresso no Rio de Janeiro espetacular de... Catarata? De catarata. Tivemos um congresso no Nordeste também muito bom, de altíssimo nível. O congresso do CBO, que foi espetacular. Mudou alguma coisa na forma de você operar? Você acha que mudou? Não. Estão chegando novas tecnologias, mas hoje a sensação que eu tenho é que tudo que chega na medicina de novo está muito cercado de marketing. Então a gente tem que ver sempre com os dois pés no chão. Tem algumas coisas que são anunciadas, como panaceias e tudo mais. Mas hoje eu já estou mais velho, eu coloco muito bem os dois pés no chão. Algumas tecnologias estão chegando para auxiliar, mas a coisa tem que ser bem pensada. Existe muita coisa por trás da tecnologia ainda para evoluir a interação homem-máquina. Então a cirurgia chegou já num ponto de excelência tão grande, os resultados são tão bons, que agora as mudanças vão ser um pouco mais pontuais. A gente de vez em quando assiste ali a colar alguma novidade, mas não vai ser a curto prazo que vai ter uma mudança gigantesca, como ocorreu nos últimos 10 anos, com a chegada dos lasers de miopia, com o faco emulsificador, com as lentes multifocais. Mas a gente está conseguindo exercer a medicina aqui no Brasil em um nível muito alto. Eu fico torcendo para que o câmbio do dólar não atrapalhe, porque enquanto a gente conseguir investir e trazer gente de fora... Quer dizer, esse ano a gente teve aqui no Brasil o Roberto Pineda, que é o chefe da refrativa de Harvard, duas vezes no Brasil dando aula, um cara simples, um médico famoso que vem aqui, discute casos, né? Foi um ano muito fértil. Em 2014 a gente deve ter cursos... A gente começa o ano já com curso de catarata na Flórida do Robert Osher, que para quem trabalha no oftalmo é um ícone da cirurgia de catarata. A gente deve ter mais um congresso no Rio de Janeiro muito bom. Um brasileiro em Recife, que vai ser de alto nível também. Espero trazer aí para o Anacosta o Michael para fazer de novo um dia de glaucoma, porque o curso é muito bom. Trazer o doutor Toledo do Pinido para a gente falar de retina. Queremos fazer um curso de ultrassom, que é uma coisa nova. A gente teve uns cursos de lente de contato em 2013 muito bons. E para o primeiro semestre, a gente provavelmente concentra um pouquinho mais dos cursos teóricos, né? Tivemos uma safra de residentes excelentes. Os residentes a cada ano que passam, pessoas diferentes dos cantos do Brasil. E esses últimos anos foram residentes excelentes, né? Estamos formando cirurgiões que daqui a alguns anos vão estar brilhando pelo mundo afora. Foi um ano muito bom e eu espero o primeiro semestre de 2014 que a gente produza bastante. E em Boston, esse ano, em abril, a gente tem o congresso americano de cirurgia de catarata e refrativa. E esse médico americano que veio para cá, o Pineda, vai ser um dos organizadores. A gente já está convidado. Vamos para lá para aprender um pouquinho mais. Vamos rezar para o dólar não subir muito para a gente poder fazer tudo o que tem que fazer. Você falou na questão de, por enquanto, estar estabilizada a questão de operações e tudo, num sistema de qualidade muito boa. Mas acho que o grande desafio, como nós tivemos no Hospital Music, que ele encaminha kits de exames para os interiores, para o Nordeste, acho que o grande desafio é fazer essa tecnologia, porque nos grandes centros estamos bem servidos. Nos locais mais distantes do Brasil, onde às vezes tem um problema de catarata, problema de miopístico e estigmatismo, ou a pessoa se desloca para cá, ou ela tem dificuldades. Acho que o grande momento, acho que, da parte da medicina, é fazer com que ela chegue a esses lugares mais difíceis. Essa é a ideia. E hoje eu sinto que, mais do que isso, formar nos centros grandes médicos para que eles voltem para a região que eles saíram. Isso é o grande diferencial, porque o fator ser humano ainda é preponderante na medicina. A gente teve toda essa polêmica de vir médico de fora. Eu não tenho nada contra e tudo mais, mas a gente tem tanta gente boa se formando aqui. Acho que a gente tem que estimular e dar condição de trabalho para aquele garoto que... Nós temos tantos residentes que vieram de estados mais carentes, se formaram magníficos cirurgiões... Para tentar fazer ele voltar para lá. Se ele voltar para lá e derem a mínima condição para ele operar, ele vai ficar lá. Quer dizer, ele tem as raízes dele, a família dele. Então, essa parcelinha de ajudar a sociedade, a gente tem. A gente todo ano forma dois, três caras excelentes que voltam para as suas origens para levar um pouquinho de medicina de bom nível. Marcos, estamos chegando ao final do bloco, mas eu deixo um minuto para você fazer o agradecimento e também a mensagem de Feliz 2014. Muito bem. Eu só tenho a agradecer. A gente trabalha com um grupo muito motivado. São médicos, enfermeiras, secretárias. E foi um ano duro, a gente teve perdas aí. O Celso perdeu o pai dele, passou por doença na família. O doutor Manuel do Penido, que era um líder para a gente, se foi, que era um cara brilhante. Mas está todo mundo motivado. A gente chega no consultório, todo mundo com vontade no hospital. Eu agradeço para todo mundo. Nenhuma clínica é feita se não tiver um grupo grande de pessoas motivadas. A gente tem os médicos, a gente tem a Lígia lá, que toma conta de todo mundo, porque o médico gosta de atender, mas é extremamente desorganizado para administrar. E essa luta do dia a dia é formada por um grupo. Quando a gente chega no consultório, a gente tem 50 pessoas por trás daquele trabalho. Eu queria agradecer a todo mundo que ajuda a gente no dia a dia a trabalhar. Seja da portaria da clínica até dentro do seno cirúrgico. Foi um ano muito bom. Todos os nossos parceiros, a clínica em São Paulo, que a gente tem capacidade instalada de altíssima tecnologia para poder oferecer para o paciente daqui. O Celso, que pega todos os casos difíceis do consultório. Eu fico com a miopia, que é tranquila, ele fica com as retinas. Nós temos o ultrassonografista, temos o Luiz, a Érica, que atende criança. O Bruno, que faz fotocoagulação. São um pessoal muito bom, são pessoas que adotaram Santos como cidade natal e não querem sair daqui porque Santos as recebeu muito bem. Eu agradeço a todo mundo e agradeço vocês em casa, porque é muito bom estar aqui com você, Valtinho, com o Alessandro, nesse estúdio espetacular aqui. Um ano muito bom. Eu termino o ano fazendo sempre um balanço muito positivo, de agradecer tudo o que a gente conseguiu. Um ano muito bom. Parabéns, mas bom ano novo para você. Você também, Valtinho. Precisamos fazer um rápido intervalo, não saia daí. Voltamos já.